Inicia Noventista 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 Olha só aí ó a caixa Caixa pesada Ela não é muito grandona Igual acho que eu trazia antes Antes acho que eu trazia era um dobro do tamanho triplo Mas ela é pesada Eu trouxe usando o redirecionador Viaja Box Quem quiser também pedir uma caixa Dos Estados Unidos cheia de coisas né Compradas de várias vendedores De lá diferentes Ou de outros países também E chegar tudo numa caixa só Se você quer também fazer isso Se cadastra lá pelo link que está na descrição Mas vai por lá Para saber em que você veio do canal Noventista Então agora Começando aqui A abrir a caixa Momento muito esperado Momento especial Vamos ver por onde que é melhor eu abrir Peraí ó, acho que eu tenho que abrir por cima É aqui Ela é assim na verdade Esse é o jeito certo Não é tão pequena não Vamos lá Já abri Opa Tem muita coisa esperada aqui Por muita gente Encomendas Que eu voltei a fazer de leve né Porque as importações estavam um pouco complicadas Mas As três últimas caixas que eu pedi Foram tranquilas assim Não deu nenhuma burocracia Aqui Tem uma sacola Vamos ver o que tem Na sacola Opa Olha só Olha só Bonecas Coleção da Xirra Anos 80 Vou até dar um zoom ali ó Raridades Tem alguma coisa de He-Man também né Homem e Fera Mas a maioria aqui é da coleção da Xirra A própria Xirra Quase completa Olha essa boneca Olha essa boneca aqui ó Ela vem com um negocinho Eu vou descobrir o que faz isso aqui ó Essa aqui é a Mal em Dobro Rainha Angela Olha só essa Xirra aqui que bonita Ela vem com a capa diferente Olha a Felina com escudo e saia Olha a Felina com escudo e saia Outra Angela Ah não peraí O Arqueiro Olha com capa Com colete Poucos sabem que ele tem esse colete aqui Esse colete coloca por cima do outro Que já vem no boneco Essa outra boneca aqui também ó Com a saiazinha dela E o acessório aqui Olha a Frosta Gélida com a roupinha Outra Angela A terceira Angela E essa aqui Com essa roda que vai nas costas dela E a saia Lote Xirra Irremem né Que eu mostrei o fera E olha a Tila Uma Tila Com uma pintura incrível Essa aqui eu nem vou retocar Essa tá impressionante ó Olha a pintura dessa Tila né Não sei se eu falei Xirra Tila A voz do além já Falou aqui galera A voz do além tá meio caladinha Meio sonolenta São só quatro e vinte e cinco da manhã O momento que a gente tá gravando Quatro e vinte e cinco da manhã Ó Vou botar pra lá o lote Tamo ainda no topo da caixa galera E olha quanta coisa já saiu Olha eu comprei um lote de Heróis Da DC e Esse boneco tá junto também Não sei se esse Esse aqui não sei se é da DC Mas tava junto Olha essa mulher maravilha aqui Tá muito perto né Pera aí Agora sim Olha é maravilha E o outro boneco ali Vou mostrar de novo Não sei se eu mostrei direito Olha só Aquaman Olha esse boneco aqui da coleção Do Hercules Superman Olha só aqui Chegou uma Roberta Rebelde Pra repor aqui Porque Quando eu trago essa raridade Pra que ela dura pouco Eu tava sem Agora vou Repor Lacrada Bora continuar Hulk Hulk Vamo lá continuando Esse aqui tava no lote também dos grandões Parece que é um boneco sonoro Só que tem que trocar a bateria dele Claro Acho que ele é dos Guardiões da Galá Será Vai lá Olha esse Batman Esses bonecoens assim Não são muito tipo Do que eu trago dos Estados Unidos não Mas Eu comprei Porque assim Foi uma oportunidade que Estavam muito baratos Mas assim Pra trazer É Tem coisa que às vezes Você conseguir de graça Assim Tem que pensar Que pra trazer também Não é barato Né O frete né Mas eu quis Comprar esse lote aí Dos grandões aí Olha Mais um lote de xirra galera Tem muita coisa aqui Tem muita coisa aqui É É Deixa eu botar a caixa pra lá Posso ir tirando? Pode o que? Ir tirando Tirando os bonecos e ir te dando Ah pode Enquanto isso Eu vou mostrar aqui Olha quanta Quanta coisinha Que tem aqui de acessório Roupinha Olha Muita coisa Isso aqui eu não sei nem Do que que faz parte Essa peça aqui Eu acredito que seja tipo um Battle Bones Na coleção do He-Man Tem um Battle Bones Que é uma caveira E ela tem um monte de garrinho Essa é uma borboleta É borboleta essa aí Aqui tem borboletas Mas isso aqui não é uma borboleta A voz do além tá um pouco sonolenta Ela não é um pouco É É Olha me passa uma boneca aí Ó Aqui ó Eu acho que isso aqui Deve ser pra encaixar Na cintura da boneca Lá É É igual o Battle Bones Que é o Battle Bones Da coleção do He-Man Que você vai encaixando ó Aí bota um montão Uma fileirinha assim Bota um monte de um lado Um monte do outro lado Só que tá faltando o resto Do item aqui né Os cabelos delas Tão tão macios Aqui ó Felina Ó Dá mais uma Ou duas Ou três Ou quatro Ó Agora com quatro Já dá Pra deixar em pé aqui né Ó Olha que legal Até sem ter o resto Isso aqui já é interessante Pra quem não aguenta ficar Vendo as bonecas caírem toda hora Uma com a cabeça solta Uma com a cabeça solta Ó Mas olha que bonita essa boneca hein E caiu Ó Outra xirra Aí a gente vai encaixando aqui né Dá pra botar oito bonecas Esse negócio aqui Olha só Nossa Tem coisas que eu não tava esperando que iam aparecer agora Eu tava querendo trazer pra próxima caixa Mas já chegaram E eu não sabia que eu já tinha comprado Que é aqui ó O elmo Do cavalo da xirra ó Com essa pecinha aqui Tem alguém que tava muito querendo isso aqui E eu nem sabia que isso tava vindo agora Nessa caixa Porque tá vindo numa próxima Mas veio nessa aqui também Eu não lembrava Olha a bandeira Do castelo Da xirra Nossa Olha A bandeira galera Original Raríssimo Eu nem sabia que eu tava Tava vindo uma bandeira dessa pra mim Aqui outra saia da Da felina Tá meio faltando parte ó Ah não é assim mesmo Ah O escudo ó Já dá pra completar uma aqui Ou quase completar né Tem aqui uma capa do arqueiro Tem umas coisas da xirra Aqui De várias bonecas ó Tem negócio tipo um caracol Que é de alguma boneca Que eu não sei qual delas Ó isso aqui é da coisada Aquela verde Não Mal em dobro? É mal em dobro não é não? Não Então isso aqui é de outra Não é mal em dobro então Ó tem aqui ó Saia Copinha Pode ser dessa de Cabelo verde Escudo verde É Saia da xirra né Essa saia da xirra Mais asa da Ângela Aqui Capa da frosta Que isso aqui é do arqueiro Tem aquele arqueiro Tá quase completo ó Esse aqui Ah ele já tem isso aqui Então isso aqui fica pra outro Eu já falei escudo verde né Capa da xirra É muita coisa Olha essa escova grandona Deve ser do cavalo né Grande Uma saiazinha amarelinha Deve ser da lourinha Sei lá Uma Bobobee Hã? Bobobee Ah Bobobee aqui ó Aqui ó Bobobee Deve ser dela Não lembro de cabeça se é dela Mas deve ser Tem essa aqui também Vou encaixar aqui Ó Eu até esqueci que Verena tá cheia de boneca pra me entregar ainda ó Uma asa De um cavalo azul da posição da xirra Ela tá com muita boneca pra me entregar ainda Pode entregar tudo de uma vez Olha aqui Mais xirra Olha o cabelo dessa Olha que cabelo Essas bonecas estão com uns cabelos bonitos Ângela 10 milhões de Ângelas Aqui ó Olha essa aqui Como é que ela tá bonita Vai passando Aqui Outra aqui com a cabeça que soltou Essa aqui é a Pica Blue Será que essa cabeça é a dela? Eu acho que não Que é a Pica Blue Acho que essa aqui é a cabeça dela Acho que a gente tem uma cabeça trocada Eu já Não sei mais E essa aqui deve ser dessa aqui eu acho Acabou Ah Um arqueiro Outro arqueiro Então isso aqui fica pra isso aqui Nossa é muita coisa E estamos Será que na metade já da caixa? Talvez Talvez Bom Vamos lá Tem uma sacola aqui Vamos ver o que tem Olha Aí ó Isso aqui é uma coleção similar à do Remenho Eu já fiz um vídeo Falando sobre essa coleção aqui Ele tá com um colete aqui Que não é dele né Do Status Não tem nada a ver esse colete aqui É Mas aqui a gente vê a compatibilidade né Que dá pra colocar Depois eu tiro Tem esse aqui Esse bicho de uma coleção tipo Do Remen Isso aqui não é do Remen Dos anos 80 da Remco E esse índio ó Ele é da coleção desse aqui War God Esse aqui ó Acessório Original O índio Acabou Mais um Dos grandes Um Batman Outro Super-Homem Vamos lá Ah Olha que beleza Claudinha É Claudinha Olha Tem um lacinho no cabelo Ó Olha Olha a cela Olha Olha que beleza Dona Esse aqui Ele é Ele é Da Felina né É Da Felina Galera E olha aqui O Ninja Esse aqui Já tem dona Porque Tem alguém que tá querendo muito ele né Eu ainda não dei preço Mas ela vai querer Grande colecionadora Mariangela Ela tava esperando chegar aqui O meu Ninja Olha só Pernas firmes Articulação Que é o ataque E a roupinha dele de Ninja De pano né Eu tenho aqui Olha ele Dá o ataque ó Olha Ele é diferente Esse braço é normal E esse faz isso aqui Nem todo boneco da coleção do He-Man faz isso Quer dizer só ele faz isso Deixa eu ver Claudinha Ah tá Tá muito bonitinho Olha que gostoso Agora olha só Agora olha só Vamos lá É Deixa eu pegar um negócio grande aqui Pegar um negócio grande aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aí ó Olha só Esse aqui é um bonecão bootleg Que é uma encomenda De um cliente Ele é muito grande Tenta a mochila inteira Nem dá né Ah tem que mochar assim ó Um bonecão enorme Esses bonecos assim bootlegs eles costumam sempre ser assim né Tem umas marquinhas né Que nem aqueles do He-Man gigante que eu trago né Umas coisinhas Mas é um bootleg né Raro E olha meu A velhina tá empolgada com a clothing Muito bonito Muito bonito Aí ó Bonecão Enorme Agora vamos a mais itens Outra sacola O que será que tem nessa sacola? Aposta em que? Ah ha ha Mais tira Não 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 Isso aqui é Encomenda da Mariângela Esses aqui são os Monkeys Mini Monkeys Eles são Eles eram uma banda né Lá da época do The Battles anos 60 NÃO eram só 3 membros né Mas esse lote ai que a gente conseguiu Que ele ficou fixo Eles são Foi um lote de três Que a gente conseguiu E aqui dentro tem mais coisas Deixa eu pegar aqui Dentro da sacola Tem calçados Deixa eu colocar É que eles 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 tem o pé mole Olha como é que é o corpo deles É um negócio Aí aqui é só É só pano, não sei nem como é que coloca isso Porque eles não tem pé Por dentro Só bota assim superficialmente Tem que botar eles sentadinhos E só encaixar aqui Não fica Por isso que estava solto na sacola Não é um defeito Que esteja faltando, eles são assim mesmo É vazio É assim 1970 Eles são uma banda dos anos 60 Mas os bonecos são de 70 Cabelinho Sintético Simulando o cabelo real Chegou aqui O Archer Pequenos Guerreiros O Tipático A Belen não gosta muito deles Porque ela percebeu uma coisa Que eu nunca percebi assistindo Pequenos Guerreiros Realmente Ele no filme todo Ele não faz nada Acho que ele nem luta Ele não salvou ninguém Não fez nada Pô Ela foi me fazer eu perceber isso Destrui minha infância E veja só aqui Isso aqui é uma encomenda Camisa de time Espanha Aqui ó Encomenda de cliente Tá direitinho a camisa Isso é coisa diferente Eu mostrando aqui camisa de time Porque importação Encomenda Então A pessoa que me pedir Eu trago Se tivesse pedido uma Cafeteira Eu estaria mostrando uma cafeteira Mas Aqui é O negócio é Colecionador Coisas de colecionadores E a camisa É uma coisa de colecionador Isso aqui são Adaptadores De vinil Pra ouvir Pra ouvir aqueles Vinis Disco de vinil menores Eu tinha um monte desses Fui vendendo 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 Quando eu vi Acabou Agora ó Agora vai durar mais um ano Hum Tem uma coisa aqui Tem uma coisa aqui Que a voz do Alenque Tá até bocejando ali Ela vai acordar Quando ela olhar Nossa Ela vai Até eu olhei e falei Não Pera aí Deu um calor Tô tirando aqui Para Tô tirando a roupa Deu um calor Uma xuxa gigante dos Estados Unidos Não Uma xuxa dos Estados Unidos não Olha isso aqui Olha isso aqui É meu com certeza Olha A tua sorte É que eu tenho Na minha infância Olha isso aqui A felina Lacrada Dos anos 80 Felina Ó Nem O coisinha aqui do meio Foi destacado Aqui nem saiu O papelzinho aqui do meio ainda Onde pendura Olha Olha que lindo Olha isso aqui galera Tô falando que Unboxing dos Estados Unidos É outro nível Olha Desde os anos 80 Ela lá dentro Ela tem o A escovinha dela Caramba A máscara O escudo A saia Olha a saia Como os pelinhos São brilhosos Era assim a cartela Da estrela Também era assim Só que Atrás Acho que não tinha A arte do rosto Tinha só a coleção E a arte Dali Isso aqui foi incrível Vou até deixar você Pegar pra olhar Mas cuidado Porque a embalagem Tá impecável Pega isso Como se fosse assim Sei lá Um filho Acho que Olha como eu confio Perfeita né Ó Isso aqui é a encomenda Da Mariângela Isso aqui é Topo de pasta de dente Cabeça do rimem Eu vou escurecer um pouquinho Porque tá muita luz Cabeça do rimem Topo de pasta de dente Eu lembro dessa arte aqui Dessa daqui É só que O pessoal Que tá assistindo ao vídeo Não tá vendo O que você tá mostrando Então a estrela Ela vendia A cartela assim Só que com o símbolo Da estrela né Eu me lembro Dessa arte Dessa daqui Mostrando O que que ela tinha E ela aqui assim Mas esse rosto aqui Eu acho que não tinha Mas a cartela Ela era assim mesmo Aí tinha o símbolo Da estrela né Claro Muito linda É isso Isso aqui é incrível demais Essas bonecas aqui Não saíram Que eu saiba Não saíram Mas essa aqui Essa aqui Essa aqui É a do gelo Que é a gélida Gélida É a gélida Eu acho que teve gélida Não teve Não Não Teve felina Mão em dobro Rainha Ângela A xirra E o arqueiro Ah caramba Não teve E o cavalo da xirra O cavalo da felina O corujito teve E o castelo Caramba Uma boneca tão Um personagem tão importante Não teve Como é que pode A frost E eu me lembro Gélida Bom Vamos continuar Vamos continuar Lá vai Aqui ó Extender Coleção do He-Man Anos 80 Ah olha Olha a Mulher Maravilha Só que essa não É a Super Powers Essa é a DC DC Comics Ou DC É DC alguma coisa Não lembro Mas ela é Praticamente réplica Da Super Powers Assim Muito parecida Mas ela tem um ataque Eu não lembrava De ela ter esse ataque Ah ó Ela não baixa o braço não Não Essa em vez de fazer Cruzar o braço Ela faz esse ataque Mas ela é bem Similar A Mulher Maravilha Super Powers Mas ela não baixa o braço Não tô Ela não cruza o braço não Ela faz isso aqui ó Não Eu tô perguntando Ela só fica com ele assim Ah Ah se ela baixa É Eu tô com medo de quebrar Mas peraí Eu acho que deve Deve baixar Mas eu tô Deixa eu ver aqui Eu não quero quebrar Sei lá Depois eu Deve dar pra Deixar abaixado Mas tem que dar um jeito Com muito cuidado Olha só Aqui Esse aqui Baixasaurus Baixasaurus Veículo Eu acho que não dá pra Abaixar Talvez essa aí Não esteja abaixando Mas o certo era Ficar com o braço Abaixado Sim É Vamos lá Continuando Aqui Essa aqui Essa é da Mariângela Olha Essa É Eu acho que é Entrapta o nome Olha Que incrível Com a saia Olha como é que tá Belíssima Essa boneca Aqui Com a saia O cabelo todo Como se fosse Duas Duas Tranças Ela me daria Cabelão Ela me daria Toque Se eu não Baixar o braço dela Daria o que? Toque Ela não te daria Toque Ela já está Te dando Toque Entendi Boaixar o além Tá falando Com muito sono Olha Bonitona Bonitona Olha De todas as bonecas Da Xirra Essa foi a que mais Se destacou Ela é diferente Já é a da Mariângela Essa já é a encomenda E olha Chegou uma Xirra Uma Xirra Origins Não Se fosse dos anos 80 Ai ai Xirra Origins Lacrada E agora sim Tão começando a chegar No fundo aqui Tem um lote de bonecos Do He-Man Não vou nem tirar Do saquinho Porque são bonecos Que eu estou sempre Já mostrando no canal Posso falar a questão? Sim Triclops Gato Guerreiro É Esse aqui é 200X McDonald's Acho Algum Fast Food Roboto É Redemoinho Cyclone Zodak E foi Falou tudo Redemoinho Cyclone Faz a mesma coisa É Vamos lá Vamos embora Olha Essa aqui é da Mariângela Essa aqui é da coleção Golden Girls Ela conheceu Essa coleção Aqui Mas não vamos E agora ela viciou Essa coleção Ela está até Encomendando Agora Essa também é dela Tem muita encomenda Que já tem dono Ou dona É outra versão Da Felina Roupa diferente Pintura do corpo É outra versão Ela tem A saia Diferente O rabo Mais comprido Cinza Diferente Essa aqui é dela Tem muita coisa dela Aqui Olha Vamos ver Ah Isso aqui É do Baixasaurus Que é esse aqui É a cara dele Né Ó Que é difícil De conseguir pra caramba E estamos Acabando Mas ainda não Acabou Ó Isso aqui Não sei se a Mariângela Pode se interessar Porque ela já tem um rimem Que é o pregadorzinho Eu trouxe Por conta própria O esqueletinho pregador Dos anos 80 Que fofinho Mas vai que ela se interessa Porque já tem um rimem Aqui Outra daquela Será que também só ficou com o braço pra cima Não é possível Deixa eu Tô com vontade de forçar Ó Deu um estalo aqui Ih Abriu ela Ai amor Pelo amor de Deus Vinícius Ah é bom que desmontada Eu posso ver como é que ela funciona É peraí não Ih Ó Fechei ela de volta Ó Pô Pô Mas ela tinha que ficar com o braço abaixado Ela não fica Não Tem que dar É Deixa eu ver Ai Eu acho que essa é uma boneca Pra trás Pra trás Aí Essa aqui é bom que se alguém chegar por trás Ela dá o soco Por Pra trás Ó Bonecos Star Wars Olha só pessoal Han Solo Luke Essa coleção dos anos 90 Né Que na verdade é dos anos 70 O filme dos anos 70 Só que os bonecos dos anos 90 Pra mim é muito nostálgica Porque na infância eu tive muito contato Não que eu tive Mas quando eu ia pra casa de primo Olha Esse Darth Vader Esse aqui dos anos 90 Pra mim Ele é muito marcante Olha aqui ó Stormtrooper Esse é 3PO Esse aqui Ele tem um Uns fios aqui na cintura Esse Eu não conhecia muito bem Eu adoro esse Chewbacca aqui Ele é nostálgico Olha aqui ó Olha esse aqui galera Caraca Esse é muito maneiro Boba Fett Tem até isso Tem até uma série É só que a série não é ele É um outro Mandaloriano E esse aqui ó Que legal Eu não conheço nada de Star Wars Nada Você conhece o Darth Vader Darth Vader Esse aí que O personagem Como Mariangela disse Olha Pera aí Falei Mariangela Encomenda dela Encomenda dela Olha que boneca bonita A única personagem negra Da coleção da Sheeha Uau Olha só galera Olha que Olha a beleza Deixa eu até Clarear aqui Vejam Quanta beleza Acho que é a primeira vez Que eu pego Uma dessa aqui Nas mãos Sempre tem a primeira vez Pra mostrar algo Aqui no canal Galera Olha que boneca Bonita Que boneca Bonita Caramba Essa é a mais rara Da coleção Ela peladinha assim É muito rara de conseguir Imagina Completa Vamos ver aqui Agora galera É o último item Deixa eu tentar pegar aqui Peguei Peguei É o último Mas não é o último Porque é de baixo Tem uma coisa aqui No fundão Tem uma coisa aqui Deixa eu tirar agora A caixa Voz do além Não é verena É ver se Se tem alguma coisa Ainda no fundo Alguma arminha Alguma coisa É que eu chamo ela De voz do além Que ela costuma Não aparecer no vídeo Olha só É um pack Da coleção He-Man Origins Com três bonecos Um deles É o Space Sumo Olha só Essa versão dele Aqui eu acho Que não tem nada De diferente dele Quando é vendido Separado Pelo menos Olhando assim Não sei Talvez tenha Alguma corzinha Diferente Porque a ideia Aqui é ter Algo de diferente Por exemplo Aqui O Pig Head Nessa versão Que vem no pack Ele tem Esse tom Metalizado Na pintura Ó É um pouco Levemente diferente Só a pintura Agora O Sun Man Ele tem uma Diferença maior Que é O cabelo A cabeça dele Tem um cabelinho E o rosto Então é O cabelinho dele É mais Retinho Não é aquele Arredondadozinho É que nem Aqui na arte Esse corte Parece que Passou a Máquina de cortar Assim Né É esse corte Aí Então muda isso O pack aí Dos três Aí Do Sun Man E aí Pra acabar Mesmo Ó Olha só Autógrafo Ai Seguindo Deu até um negócio Olha só Gene Wilder Por que? O que que tem que saber Porque ele fez um filme Que a A música Tinha essa música Do Steve Wonder Ah Não sabia Gene Wilder Dama de vermelho Olha só Tá protegido aqui Perdão Mariângela Eu sei que você vai assistir Esse vídeo A encomenda é pra você Mas deixa eu tocar No autógrafo dele Pronto Toquei Já tô feliz Gente Ai Nervoso É encomenda pra ela Agora Quiseram fazer outro Outro Fábrica de chocolate Não Não tem É a melhor Vai ser a dos anos 70 E pronto Vejam só galera Isso aqui não acabou Não acabou Tudo da Mariângela Calma Ela Ela tinha Se interessado muito Em um autógrafo dele Aí Depois ela se interessou Em outro Aí eu trouxe Como encomenda pra ela Um autógrafo E o outro que ela se interessou Também comprei Agora não lembro Nesse momento agora Que tô gravando Qual que é o Que ela ficou Se é realmente esse Eu acho que esse foi o primeiro Que ela se interessou Mas depois eu acho Que ela acabou ficando Foi com esse Mas pode ser que depois Ela acabe ficando com o outro também Porque ela é muito fã dele Não tô nem dando ideia não Aqui ó Outro autógrafo dele Eu acho que é esse Que ela depois viu Se encantou Por esse aqui Por causa Dessa foto aqui Da bolha Ó Protegido Num plástico Aqui ó Essa aqui Esse aqui Eu não vou nem abrir Aqui tem uma fitinha Não vou nem abrir Mas deixa eu só dar um Não Já toquei no autógrafo dele Senão ia só com o mindinho Não vou não Aqui ó Tá aí E Esse aqui É o seguinte Olha É outra coisa Depois eu falo disso Pera aí Temos um certificado De autenticidade Aqui do autógrafo Do Gene Wilder Só pra vocês verem Tem numeração Né Um monte de coisa Muito legal E aqui Isso aqui é da Mariângela Encomenda Ó Filmei Olha só Olha que bonito Isso aqui O que será? Vou abrir Olha só Um convite pra inauguração Do desenho Não Não é não É uma pastinha Oficial Né Da Filmation Dos anos 80 85 E dentro vem Esse folheto aqui É uma propaganda Dos desenhos De He-Man E da She-Ra A impressão que eu tenho É que a Filmation Fez isso aqui Pra distribuir E pras emissoras Pra vender Os desenhos É o que me parece Né Pô Um papelzinho só Uma pastinha toda Bonitinha assim Propaganda dos desenhos E aí De quebra Vem aqui já Propaganda Falando da próxima Né Animação Que é Esses Caça-fantasmas Aqui É o que eu imagino É que seja Mais ou menos isso Olha que coisa bonita Os vilões Os do bem É uma pasta Muito bonita Pera aí Aqui que encaixa Tá novinho Isso aqui galera Parece que Isso aqui foi impresso Agora Mas não É de 85 Ó Um luxo Então galera Esse foi Mais um unboxing Especial Dos Estados Unidos Gostou? Dá like Comenta Compartilha Se inscreve no canal Se você está assistindo No canal O Nuventista Visite A loja Do Nuventista Que o link Fica na descrição O link Pra você comprar Qualquer item Que está lá Falando comigo Qualquer desses itens Tem 10% De desconto No Pix Ou Mercado Shops Uma cabeça da boneca Aqui voando Tá bom? Então é isso aí galera Muitos bonecos Que a gente só encontra Nos Estados Unidos Ainda mais Desse jeito Assim Coisas lacradas Incríveis Então Dá o like Comenta Compartilha Se inscreve Tamo indo nessa Tchau Tchau Entre no link Na descrição E aí você vai Na parte da pesquisa Marque somentinho Noventista E pesquise Pelo que você quer Tchau 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 Tchau